Vamos garantir as aposentadorias, vamos reduzir as desigualdades, vamos remover os privilégios, vamos aumentar o ritmo de crescimento do país, aumentar a produtividade, acumulação de capital, gerar empregos. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos. E essa reforma da Previdência é a primeira e a mais importante. Nós vamos melhorar o grau de investimento da economia, nós vamos acelerar os investimentos, nós vamos reduzir estruturalmente o déficit, voltando ao equilíbrio fiscal, isso permite juros baixos, investimentos mais rápidos, crescimento econômico, geração de emprego. Então, é definitivo, essa reforma é super importante e estamos no caminho da prosperidade para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto